Olá, estamos aqui mais uma vez dando um panorama aí, dando uma olhadinha em multímetros. Aqui eu estou com três gerações de fluxo, o 8062, um multímetro de 20 mil contagens da década de 80, absolutamente fantástico em termos de precisão e características para a ECO, inclusive. Está aqui o multímetro Fluke 27, aí vocês vão até aqui, barra FM4Military, isso aqui para uso exclusivo das forças armadas, na realidade as forças armadas aqui dos Estados Unidos descomissionaram esse cara e agora tem um monte aí no mercado a preço de banana. Mas é um multímetro extremamente robusto, a gente vai dar uma olhada principalmente nele, para dar uma olhadinha na construção, como é que ele é. Mas enfim, é um multímetro da década de 90, com um pouco mais de eletrônica e olha, ele já é alto range, o 8062 não é, mas ele tem bem menos resolução. Então, provavelmente para ser usado nos ambientes mais agressivos das exigências militares aí. E aqui, o mais modernão de todos, que eu tenho pelo menos, o Fluke 179, que esse aqui era o meu padrão de tanque de guerra até eu ter conhecido o Fluke 27. Mas esse aqui é um multímetro do final da década de 90, início dos anos 2000, já um design muito mais moderno, e já com categoria, né, as CAT ratings, como eles chamam, né, CAT 3 e CAT 4, CAT 3 600 volts, CAT 4 1000 volts, ou contrário. Enfim, mas enfim, ele já é bem mais robusto aí. E também, muito interessante, muito interessante de dar uma olhada. Esse carinha aqui também é alto range, evidente, e nos modelos mais modernos, né, é alto range, mas ele tem a diferença de 6, são 6 mil pontagens. Então, um pouquinho mais do que o 27 e um pouquinho menos do que o 8062. É isso aí. A gente vai dar uma olhadinha, vamos avaliar as características dos três, fazer uma comparaçãozinha aí, rápida, e aí a gente vai navegar por dentro do Fluke 27. Vamos lá. Bom, então aí os três bichinhos, né, 8062, 27 e 179. E dá pra notar, evidentemente, a diferença crucial ao longo dos anos. Primeiro é a seleção por chave de gangue, 8062, e um visual muito mais, muito mais, muito mais complexo, né, com as diferentes seleções. Você tem basicamente uma seleção de gangues aqui, chaves gangue, a CDC e as diferentes funções, né, amperes, volts, ohms e, aqui no caso, diodo, né. Esse carinha tem também continuidade, medidas relativas, níveis lógicos também, no final das contas, hoje em dia, com a diferença de níveis lógicos, os múltiplos modernos não contam com isso, porque você tem 5, 3.3 volts, 1.8, enfim, a coisa não se torna tão útil hoje em dia. Mas, enfim, esse aqui é o, enfim, o conceito dos anos 80, com 3 tomadas de entrada, ele vai até 2 amperes no máximo, mas tem, enfim, as 20 mil contagens aí, uma precisão de 0.03% em DC, que é uma precisão bastante boa aí. Aqui o 27, o 27 já adota o conceito de chave rotativa, né, e, enfim, aí você já tem também, como ele é auto-range, você pode selecionar. Tem um botão exclusivo para selecionar manualmente as faixas, né, aí já tem o botão relativo, como o Fluke 8062, aqui já entra o conceito de máximo e mínimo e o hold, que aqui é uma característica dos fluxos, que o hold do Fluke, efetivamente, é um hold bastante inteligente, em que ele segura a tensão mínimo e máximo, ele não necessariamente, como é muito comum em motivos mais baratos, que ele simplesmente congela a imagem, não, ele efetivamente faz as medidas ativas aí, a gente vai dar uma olhadinha nisso mais adiante. Mas é um multímetro de 3 mil contagens, mas que tem todas as, interessante, né, tem todas as medidas, as medidas não, as funções segregadas aqui, tensão DC, tensões DC, e aqui continuidade de outros, e tensões e correntes, digo, tensões e correntes DC, tensões e correntes AC, e o milímetro aqui, e esse aqui, diferentemente, vai até 10 amperes, o carinha aqui vai até 2. Todas as entradas são protegidas por fusível, todas as entradas de corrente, e esse daqui, idem, idem. No Fluke 179, o Fluke 179 continua com o conceito de chave rotativa, só que aqui, uma diferença primordial, é que você consegue, então, mesmo esquema do hold, mesmo esquema do máximos e mínimos, que a gente vai ver, esse aqui é a mesma chave de seleção de faixas, esse daqui não tem as medidas relativas, o que é um grande desapontamento, mas, enfim, é um multímetro feito por uma específica categoria, esse é um multímetro mais por eletricistas, não necessariamente por eletrônica. E aí você tem um botãozinho aqui, a diferença do conceito entre um e outro, é que você já tem um botãozinho em que você faz múltiplas seleções por função aqui, tensão e tensão alternada, e frequência, tensão contínua e frequência, que eu também nunca soube para que é o certo, isso existe, aí milivolts, no caso aqui, termômetro, que é a barrinha, e aí vai, as tensões todas. Você tem esse aqui também, a diferença é que tem um capacímetro, um capacímetro relativamente limitado, mas, enfim, é um bom ajudador. E aí, continuidade de iodos, são selecionados de maneira diferente, e aí a tensão, digo, a corrente alternada, contínua e medida em hertz, ou seja, essas funções aqui, esses botões têm três funções que são selecionadas a partir do botãozinho amarelo. Então, são os conceitos diferentes aí. Diferença aqui também, aqui na entradinha aqui é 400 miliamperes, aqui 320 miliamperes na entrada máxima, né, a corrente máxima desse jack aqui é 400 miliamperes, e aqui 10 amperes nesse jack aqui, aqui tem 10 amperes e os 2 amperes comparando com 8062. O resto aqui, diferencial principal, as categorias, como eu havia comentado originalmente, a categoria scatter ratings, né, que são, as categorias são avaliadas por uma entidade independente para testar aí a segurança aí, a gerativa do multímetro. Bom, chega de blá blá blá, vamos dar uma olhadinha num parâmetro importante para multímetros portáteis, o tempo que ele leva para dar boot. Pois é, tudo hoje em dia é dar boot, né, tudo que é digital. Então, vamos lá, 8062, faz um belo display aí de todas as funçõezinhas, e tá aí, estamos aí com tensão, escala de 2, esse aqui na realidade é manual range, né, é escala manual. Então, escala de 2 volts, aqui você selecionando 2 volts e descer. Vamos ver aqui o Fluke 27, alto range, mas vamos para a mesma escalinha de descer. Lento e hiperlento. Mas, enfim, vai lá. E aqui no Fluke 179, outra diferença conceitual importante, como é o multímetro para eletricistas, ele sempre começa em AC, porque o AC, se você começa em DC, a possibilidade de você ter leituras falsas é grande se você esquecer aí o multímetro em DC e colocar aí nas suas linhas de 220. Então, ele, efetivamente, ele começa em AC. Então, vamos começar no AC aqui, vamos lá. Hum, pois é, né, rapidinho. Então, na realidade, a diferença aqui, a principal entre eles, é que o tempo de boot, ponto, para o 179, claro, um design mais moderno, daí, com uma melhor, uma melhor performance aí. Então, vamos lá. Ah, um outro detalhe muito curioso, importante, que eu, importante, um detalhe que eu esqueci de mencionar, é o backlight. Eu, pessoalmente, não uso muito, tem muita gente que gosta, mas o Fluke aqui dos três é o único que, o 179 é o único que possui um backlight. Vamos dar uma olhada, vamos fazer umas avaliações aí, uns testezinhos básicos aí, entre eles. Bom, vamos começar aí, fazendo tensões básicas, a DC aí, né. No final das contas aqui, está aí que o 8062, com a sua escala menor aqui, em 200 milivolts, o Fluke 27, com o fundo de escala 300 milivolts aqui, e o Fluke 179, com o fundo de escala aqui a 600 milivolts. A gente vai subindo a tensão aqui, a gente vai notar que, bom, claramente, o 8062 tem um dígito a mais em relação aos outros dois. Tem um número de contagens maior, mas ele vai fazer a troca da faixa antecipadamente, porque o fundo de escala dele é menor. Então a gente vai subindo aqui, atenção, ups, subi demais, rápido demais. Está vendo aqui, 195, 195, 195, mas você vê que eles estão bem próximos entre eles, ou seja, o Fluke 27 e o Fluke 179, que é o mais novinho, e o Fluke 8062. Então, concordam plenamente aí com as medidas. Evidentemente que o 8062 agora chegou a 200 milivolts, você tem que trocar a escalinha dele, continuam com a medida muito boa, concordando muito bem. E aí, obviamente, a gente vai subindo, opa, subi rápido demais aqui, no Fluke 27, uma coisa curiosa, ele tem uma certa esterese acima do fundo de escala. Você nota que tem uma pequena setinha aqui, que indica que ele já passou no bar graph, ele já passou do fundo de escala dele naturalmente, ele tem uma certa esterese aqui, o Fluke 179 também tem. O que também é interessante porque também é uma diferença entre o conceito anterior. Os multímetros mais modernos têm um bar graph, que isso é bastante útil se você está medindo uma tensão, e aí tem alguma coisa variando, e aí você tem como saber aí rapidinho no bar graph, para medir variações. E aí a gente sobe, o Fluke 27 varou aí a sua escala, aí a gente muda para a escalinha dele de 3 volts. Então, nós estamos aqui, perdemos um dígito, aqui o 8062 continua lá com seus dígitos, e o 179 também. A gente continua subindo aqui, evidentemente, que o 179 agora vai varar, também tem a mesma esterese, você nota em relação ao 27, ou seja, um pouquinho acima do fundo de escala, tem uma setinha aqui. Estamos aí a 600 milivolts, e aí o Fluke 179 vai virar a escalinha aqui. Aí, obviamente, perdemos aqui um dígito, 6713, 2 e tal, enfim, a questão de contagem, né? 671, 671. Então, perdemos um dígito, e o 8062 continua aí firme e forte, até o próximo segmento, que é, naturalmente, 2 volts. Os outros dois estão firmes e fortes. E aí a gente vai subindo a tensão e chegando a 2 volts, a gente tem que trocar a escala de novo. Mas notem que o 8062, muito mais contagem. Então, você tem uma leitura aí bem mais interessante. Tá aí, passou os 2 volts, mudamos para a escala de 20, e aí vai, assim vai. Bom, temos aí o arranjo dos amperímetros. Na realidade, eu estou aqui com os 3 amperímetros, e eu estou com o multímetro aqui para a gente medir um parâmetro muito importante, que é a tensão, chamada burden voltage, tensão de queda nos shunts, nos resistores shunts de cada amperímetro aí. E a gente vai medir, porque eles são diferentes, depende muito de fatores como circuito e etc, etc. O tipo de fusível é utilizado, enfim. Eu estou aqui ligado na fonte de alimentação, está funcionando como uma fonte de corrente, está limitada na corrente, e aqui eu estou na escala de 200 micro, no 8062, na escala de microamperes, também no microamperímetro, escala de 300 microamperes, no Fluke 27, e o 179 não tem escala de micro, ele só tem uma escala de miliamperes. Então, ele está medindo aqui 20 micro, mas bem no fundo de escala, bem preciso aí. Então, vamos lá. A gente, nessa escalinha aqui, a gente pode medir aqui a tensão de queda no shunt do, opa, no shunt do 8062, 14 milivolts aproximadamente, aqui onde, como está aqui no brim, aí a gente vai medir agora a tensão de queda no Fluke 27, estão todos ligados em série, então o Fluke 27 está com 7 milivolts, e aqui a tensão de queda no Fluke 179, tensão de queda 3.03.04 milivolts, também no fundo de escala. Por quê? Por que o Fluke 179 é menor? Porque a escala de miliamperes, ela tem, digamos, naturalmente uma corrente máxima muito maior do que os outros. Então, 400 miliamperes, ele perde em resolução, mas ele ganha na resistência do resistor shunt, porque o resistor shunt é projetado, neste caso, para suportar até 400 mili, o que naturalmente é um resistor mais parrudo, a fiação é mais grossa. No caso desses outros dois aqui, a escala de microamperes, o shunt tem que ser bem maior, para ele poder ter a sensibilidade efetiva para detectar as pequenas variações de corrente. E aqui, os dois, então, têm resistências ou valores de queda de tensão no shunt relativamente compatíveis ou comparáveis aí. Em compensação, eles ganham em resolução extra que o Fluke 179 perdeu. Então, vamos lá. Começar a acrescentar aqui a tensão. Opa, passou na sobrecarga aqui, porque passou dos 200 micro. Está aqui. Continua o bichinho aqui. Vamos ver aqui. Vamos subir para 2 mili. Agora eu perco um pouco de resolução aqui. Você nota que a corrente subiu. Subiu de... de 200 micro para os 0.49, os 400 e poucos micro. Ah, não. Na realidade, são... É, 496 micro. Por quê? Porque agora a tensão de queda neste shunt, cada vez que você muda a faixa, a tensão de queda neste shunt diverge. Então, você nota aqui a relação também. 50 para 50, né? Para 0.50, 50 mili. E aí, aqui eu tenho outra relação também, que é este... Este carinha mudou, 250 para 490, 248 para 490, então, realmente, a relação metade, metade aí. Mas, no final das contas, o que acontece aqui, é que a cada vez que as faixas aumentam, a tensão de queda no shunt aumenta, porque o shunt efetivamente muda, né? Então, estamos aqui subindo 2 mili. Você vê que o Fluke 179 já ganhou mais resolução, então, ele está melhor. Aí, agora, eu já mudo o shunt de novo. Você vê que a corrente aumentou de novo, mas aumentou um pouco menos dessa vez. Mas, você nota que é interessantíssimo. Três gerações de equipamentos. Três concordam incrivelmente aqui com as medidas. E vamos continuando, né? Estamos aqui com 1.22... Olha que interessante. O Fluke 27 é 1.22 volts. Ou seja, significa que, dependendo do circuito que você está medindo, você vai ter que calcular, você vai ter que levar em conta uma grande faixa aí, uma grande sobretensão para poder compensar isso aí. Enquanto o 8062, 0.02 volts. Ou seja, o 8062 também está fazendo um excelente trabalho. 0.02 volts a 2 miliampéres. Tremendo de um... É um belo de um... E vamos que vamos. Vamos subindo aqui. E... Opa! Aí o Fluke 27 agora virou. Agora eu tenho que virar... Agora é um pouco mais radical. Agora eu tenho que virar aqui, no caso, tenho que mudar a saída dele de miliampéres e microampéres para... Você vê que a tensão de borda aqui, de queda no chante, está 2.19 volts. E eu tenho que passar agora para a corrente em amperes, 0.33 volts. Ele perdeu muito da resolução já. Eles ainda concordam em termos de medida, mas você vê que a tensão de burden do chante, de queda no chante, diminuiu bastante. 0.3 volts. Os outros continuam, enfim, com as suas medidas. 0.2 e 0.7. O Fluke 179 começou a apresentar uma corrente mais... Uma tensão mais alta de queda, porque a corrente já está significativa para a faixa de corrente que ele está operando. Então vamos subindo. Estamos passando aqui os 440 miliampéres, que é o 400 miliampéres, já estamos passando aqui um pouco mais. Ele está a 1.11 volts, fiz o Fluke 179, e daqui a pouco o Fluke 179 eu vou ter que mudar a tomada de saída. Olha, 1.5 volts já. Estou a 600 milivolts no Fluke 179. Estou 0.6 volts no Fluke 27, claro, porque ele está na escala máxima dele. E eu estou a 0.3 no Fluke 8062, que aí é a escala principal máxima dele também. Eu chegando aqui, passou o Overload. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no Fluke 27. O que eu antes tinha, 1.6 volts, agora vai virar. Agora ele perdeu completamente a resolução. 0.02 mili. Opa! E eu esqueci de mudar a faixa. Detalhe interessante. O Fluke 179 é um design mais moderno. Quando você muda a tensão, ele avisa que você tem que... Ele dá um avisinho que você tem que mudar os terminais, porque você não quer botar a medida de tensão no terminal de corrente, porque isso vai vaporizar o fusível aqui. Um outro detalhe, o Fluke 179, como ele é um multímetro para eletricistas, ele sempre muda a corrente originalmente para AC, corrente alternada. eu tenho que manualmente ir e botar em corrente contínua só para ele... Enfim, porque o trabalho do eletricista envolve muito mais... É muito mais... É uma questão de segurança para o trabalho do eletricista. Mas enfim, continuando, enfim, esse aí é mais ou menos o panorama geral da medida de corrente dos bichinhos. Então, ponto para o Fluke 179 do ponto de vista de tensão de queda no shunt. Ponto para o Fluke 8062 e manter a maior regularidade e a melhor resolução ao longo de toda a faixa aí. E o Fluke 27 realmente tem uma questão de tensão de queda bastante alta em praticamente todas as faixas. Talvez uma questão aí do design, da idade do design do Fluke 27. Ou talvez da filosofia. Enfim. Bom, dentro das medidas de resistência, tem uma medida importante que é a continuidade, que é o bipzinho sonoro, quando o multímetro faz o bip sonoro quando você conecta as duas pontas de prova ao mesmo tempo. Enfim, tem não só a intensidade do bip, mas também a velocidade com que ele detecta um contato. então isso daqui na realidade os Flux, todos eles são extremamente bons nesse quesito aqui. O Fluke 179, o Fluke 27. o Fluke 27 é bom, mas ele só bipa, ele não bipa tão rápido quanto o 179, mas ele tem uma demonstração visual tão rápida quanto o 179. Então o Fluke 27 perde aí um pouquinho na velocidade aí de resposta. e o Fluke 8062. Na realidade, você tem que selecionar aqui o bichinho. Ele tem um pouquinho mais de atraso e tem uma indicação visual, não sei se vai dar pra ver, no topo a barrinha, na barrinha do topo ali. Mas então, essa aí é uma é uma das vantagens do Fluke. O Fluke 27 é bem mais lentinho, o 8062 e o 179 são muito bons disso, com clara vantagem para o Fluke 179. Quanto a resistências, uma das grandes vantagens do Fluke 8062 e do VIN 7 é o relativo, é a medida relativa. Por exemplo, você tem as pontas de prova, elas têm uma resistência mínima inerente aos fios e aos contatos. Então, você pode simplesmente, apertando o relativo, você pode anular isso e aí você pode medir resistências de maneira bem mais precisa, principalmente resistências muito próximas de zero. Um detalhe interessantíssimo do 8062 que nenhum dos outros chega. O que eu tenho aqui, senhoras e senhores, é um resistorzinho da OIT, de absolutamente 100 MHz. Ponto para o Fluke 8062 também. O mais velhinho, com maior capacidade aí. Enfim. Outro detalhe aí, são as, um outro tipo de medida aí, aqui está um pouquinho no reflexo, são as medidas de tensão, tensão de joelho, de diodos comuns, né? Na realidade, todos os três têm essas escalas para medir, efetivamente, se um diodo está efetivamente bom ou não. Na realidade, uma junção PN, né? Então, no final das contas aqui, você, além de saber se a junção está correta, ele também mede a tensão. Então, o 8062 mede tensões, eles normalmente têm uma tensão máxima na qual eles conseguem medir, então, o que eu estou fazendo aqui é alinhando diodos em série. Aqui, no caso, dois diodos, 1.24. Aqui, três diodos, 1.83, uma série de casos decimais, e quatro diodos, aham, bom, passou da faixa aí do 8062. Nada de mal, 1.8 volts, talvez seja devido aos seus 20 mil contagens, deve ser dois volts o máximo, a tensão máxima de medida, né? Já esqueci aqui, e vamos passar isso aqui, então, para o nosso Fluke 27. Dá uma olhadinha, tá? é o Fluke 27 BIPA, dependendo de quando você mede um diodo que está correto, então, 0.597 está um pouco baixo aí em relação ao Fluke 8062, 1.11, é, está um pouco baixo, o Fluke 27 deve estar um pouquinho mais fora aí da calibração, mas continuamos aí no terceiro diodo, quarto diodo, 2.0 volts, tá bom, tá bem razoável, o quinto diodo aqui, hum, pelo jeito, bom, passou aí da faixa, então, o quinto diodo já não, já não chega na faixa correta, vamos dar uma olhadinha, então, no 179, implementação bastante similar, é, 0.63, então o Fluke 27 está realmente baixo, não é a culpa do 8062, mas similar, o 179 também bipa, quando encontra uma junção aí, em torno de 0.6 volts, opa, 1.2 volts, 1.8, pois é, então, na realidade, o Fluke 27 tem uma tensão de saída um pouco maior, em torno de 2 volts, o 8062, um pouquinho acima de 2 volts, ele mostra uma tensão um pouquinho acima, 8062 limita em 2 volts, e o 179 talvez limite em 2 volts também, é que ele estava medindo uma tensão maior, então, quatro diodos, como estão aqui arranjados, são, são, dão, no total de 2.4 volts, então, o Fluke já não, já não consegue medir, mas um detalhe importante, associando diodos em série, é, é interessante, quando você tem, o caso dos LEDs, nesse caso aqui, os LEDs, tem tensões de joelho, extremamente diferentes entre si, o LED vermelho, 1.792, e a vantagem é que, o de multímetro, provê corrente suficiente, para que ele acenda, então, não só você mede, a tensão, mas você também, vê visualmente, que ele está funcionando, o LED amarelinho, um pouquinho maior, isso aqui é, essas condições, são sempre dadas, pelas características físicas, da junção, a PN aqui, o LEDzinho verde, acendendo com bom brilho, 2.3 volts, e o LED azul, que costuma ser bastante alta, a tensão de joelho, isso, então, passou aqui, a tensão de joelho, mas o LED, continua aceso, então, o bem ou mal, ainda assim, acende, o multímetro, provê corrente suficiente, para ele acender, então, no final das contas, apesar do multímetro, não ler, a medida, os LEDzinhos acendem, o que você, é uma garantia, de que o componente, está, está funcionando bem, então, vamos lá, e outro detalhe, importante, que passou aqui, é que, evidentemente, o 179, lê até 2.3 volts, que era o original, aí, vamos fazer, então, agora, a medidinha, com o, Fluke 27, 27, o LEDzinho, está um pouquinho, mais fraco, mediu, 1.7 volts, o LEDzinho, está um pouquinho, mais fraco, pois é, o LED amarelo, está bem fraquinho, 1.776 volts, então, ele está um pouquinho, diferente das medidas, do 179, e o LEDzinho, está um pouquinho, mais fraco, isso aqui, é diretamente, proporcional, à quantidade, de corrente, que o multímetro, provê, na sua saída, então, o Fluke 27, provê menos, corrente, do que o 179, mas o bom, é que ainda assim, consegue acender o LED, de novo, mesma situação, passou da faixa, com o LEDzinho verde, e o LED azul, quase não acende, quase não acende, não sei nem se vai dar, para ver na câmera, quase não acende, porque o, é, dá para ver um pouquinho, porque o LED, porque o multímetro, não provê corrente, suficiente para ele, bom, está aí o Fluke 27, e vou dar uma olhadinha, no 8062, vermelhinho, 1.79, vamos lá, no amarelinho, ó, brilhou bem, 1.84, não tão forte, quanto o 179, o verdinho, opa, brilhou bastante, mas aí, passou da faixa dele, que era de 2 volts, o 179, mediu 2.3 volts, e aqui, brilhou o azul também, passou evidentemente, da faixa, então, na realidade, nesse caso, aqui, ponto mais, para o 179, que consegue, além de brilhar, todos os LEDs, consegue ir, um pouco além, dos 2.4 volts, 2.3 volts regulamentares, então, isso aí, é um bom teste, para os, para os diodos, para a saída de diodos, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, na tensão, em corrente alternada, bom, um detalhe interessante, é, é agora, é a função hold, da Fluke, que é extremamente bem implementada, e a função mínima e máxima, aqui, onde você tem, onde você pode fazer o log, dos valores mínimos e máximos, que é a tensão, uma tensão, uma resistência, no caso, que eu vou usar aqui, atinge, enquanto o multímetro, está ligado, então, por exemplo, a função auto hold, da Fluke, que é sempre muito bem, muito bem feita, você segura o valor, você aperta o botão, de hold, e aí, ele, sempre que uma medida, é estável, por um período de tempo, um ou dois segundos, ele, acusa, e segura, e trava o valor, no display, então, 4.66, por exemplo, vai ser, eleva aqui, ele bipa, e fala, bom, travei, porque essa medida, de 21.71, ficou estável, por um bom tempo, e assim vai, né, aí, ele mostra, o valorzinho, e mesmo, tanto para cima, quanto para baixo, então, se nós com os valores, maiores ou menores, isso também acontece, no, no nosso, 1.79, aí, a mesma coisa, funciona, com o mesmo, sobre o mesmo, princípio, aí, do, 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 do 27, para a medida em frequências, tem aqui um, um pequeno gerador de ring, aqui, do produto telefônico, que eu desmontei, já um tempo atrás, e gera aí, seus 86 volts, por 20 hertz, que é bem, o, o tipo da, 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 da campainha, né, da campainha de telefone, então, a gente liga aqui, nos 5 volts, e ele faz essa inversão, aí, vamos lá, ele está mostrando 60 hertz, agora, porque é o que ele pega, do ar, da interferência das, da lâmpada fluorescente, etc, etc, e aí, aqui, agora, vamos lá, ele vai pegar, opa, vamos lá, é isso aí, 20 hertz, 20 hertz, como é a saídinha dele aqui, 87 volts, corrente alternada, então, tá aí, esse é o, é somente uma, uma demonstraçãozinha do frequencímetro, aí, do bichinho, com um interessante alerta aqui, de que a tensão é, supostamente, mais alta, aí, então, você tem que tomar um certo cuidado, com o risco de choque elétrico, hum, bom, é isso aí, espero que vocês tenham apreciado, a, essa visão aí, geral, de três gerações, a, dos Fluke, a, 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 a,